Então vamos dar sequência, eu quero agora quando clicar nesse botão, eu quero que ele mude o texto do botão Então para isso eu vou precisar de fazer o seguinte, eu tenho aqui uma propriedade que é o jbutton Eu vou tirar ela daqui e vou chamar o meu botão fora aqui dessa classe, antes aqui de chamar no caso os eventos para ele Então onde eu tenho o public eventos aqui, dentro da classe ainda de eventos, mas antes de executar ela eu vou chamar o meu botão, jbutton e dar o nome para ele Estou criando ele fora ali, perfeito, feito isso todos os atributos que eu chamar de botão vão ser passados para esse objeto que eu chamei aqui em cima Aqui embaixo então é bem simples, eu posso trocar esse system, outro private aqui que exibe essa mensagem ao clicar Por uma propriedade referente àquele botão Por que eu tenho que fazer aquilo? Porque se eu chamar o botão aqui e ele tiver clicado e chamado dentro desse evento já direto Ele não vai entender aquela propriedade, então eu declaro ela aqui acima de tudo para poder chamar em diversos pontos do meu código Nós vamos ver depois sobre isso aí E aí tem set e o nome das propriedades, set text e algumas outras opções que nós vamos ver depois Set text para você mudar o texto do botão O que é executado aqui dentro é só o que é executado quando o botão é clicado Então significa que o que eu passar aqui vai acontecer somente após clicar o botão Então vou colocar aqui, foi clicado Deu para dar pausa Então foi clicado, perfeito Aqui ele inicia com o texto clique aqui e esse evento como eu falei é o que acontece após esse aqui Após eu apertar o botão Ele vai mostrar então quando eu clicar que o botão ali foi clicado Perfeito, então ele já está reconhecendo o efeito, o que acontece após o botão ser clicado Então além de ter essas propriedades que nós trabalhamos aqui para botões Nós temos diversas outras propriedades também para outros objetos Eu vou dar uma esplanada simples aqui Eu vou tirar esse jbutton aqui Pode ser só essa área aqui Vou deixar chamando o evento e tirar essas propriedades referentes ao botão E essa ação do botão ali, beleza Então só mantive aqui o método chamando aí a propriedade de eventos e meu super aqui Se eu não iniciar essa classe ele vai dar um erro Então vou fazer o seguinte Vamos visualizar aqui o problema dele Ele vai querer que eu implemente o método devido esse implement action listener que eu chamei aqui em cima Só que se eu não for trabalhar com action listener, como eu apaguei o botão Eu posso apagar ele também para que ele não exiba esse erro aqui Ele está dando um erro no super eventos porque eu apaguei e apaguei o fechamento da chave também Somente por isso aqui, que é do public aqui em cima Então ele manteve um errozinho ali Perfeito, só fiz isso para manter o evento para a gente não ter que criar um outro Vou mostrar um pouquinho sobre inserção de outros componentes Mas isso a gente vai começar a trabalhar na próxima parte do curso Que vai ser uma parte mais avançada dele Mas para que vocês possam entender Eu vou pegar aqui, por exemplo O meu label, né Jlabel Vamos fazer o seguinte aqui Jlabel Jlabel E vou chamar ele de simples Vai ser um label do tipo simples Ele vai dar erro no Jlabel porque é a propriedade que trabalha com os labels Assim como o Jbutton E eu não puxei ainda a biblioteca dela não Mas já vamos fazer isso aí Jlabel E aqui o nome do label Simplesmente label, para quem não sabe aí Nunca trabalhou com programação É caixa para texto, né Que exibe, por exemplo Às vezes eu tenho um formulário Eu tenho escrito lá nome E do lado o usuário vai preencher com o nome Aí esse local onde ele preenche é um input text Uma caixa de entrada Esse Jlabel seria uma caixa de texto Que vai conter um texto ali dentro Não serve para o usuário, por exemplo Colocar informações Label test Vou chamar ele disso Label test Perfeito Botão direito aqui Ou então só passa o mouse em cima E clica em import Jlabel Para ele importar a classe Que trabalha com os eventos aí De label Aqui eu vou colocar um comando Que é o simple É o simples Aqui Set tolchip text O que é isso? Eu quero Ao passar o mouse em cima do meu texto Eu quero que ele aqui Set tolchip text Ele apresenta para mim Um texto, por exemplo Meu label Então quando eu passar o mouse em cima dele Ele vai apresentar para mim Esse texto aqui É bem simples Essa propriedade Aqui em vez de deixar o título evento Vamos colocar o título Que é nada mais, nada menos Do que o títulozinho Que vai aparecer em cima da minha janela De label Vamos visualizar Se ele já tem o label Com o nome de label test Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ele não está carregando Agora que eu vi o mole Que eu dei Eu apaguei as informações De criação da janela Então vou vir aqui Em outro arquivo Para não ter que digitar isso de novo Aquela hora que eu apaguei Não era para ter apagado isso aqui Que são as propriedades Da minha janela Vou copiar ela Vou colar aqui novamente Que é para ela fechar automaticamente O tamanho E os outros atributos ali Dei mole Sem janela Não vai aparecer nada, nada, nada Prontinho Minha janela Escrito label Porém o componente Ele não Não apareceu Porque eu não adicionei ele Aqui eu vou ter que adicionar ele Na minha janela Então eu utilizo O meu container O meu container Deixa eu ver se eu apaguei ele também Apaguei Então eu vou ter que ter um container Eu vou chamar ele de c E vou adicionar o meu objeto O meu objeto chama como? Qual que é o nome que eu dei para ele? Eu dei para ele o nome aqui de simples Que é o meu label Ok, perfeito E esse container Eu tenho que ter A criação dele aqui Então vamos fazer O container rapidinho Deixa eu ver se no outro aqui Eu já não tenho ele Que eu já copio ele Aqui ó Container E um set layout Pode ser do tipo Flow Nós vamos mudar ele aqui Então vou criar Meu container aqui em cima Perfeito E ele vai ser aqui Ele está com o tipo Border layout Nós podemos utilizar Um tipo Flow aqui Flow layout Ok Vamos visualizar Se ele Ixi Vai dar um erro Porque eu não Não coloquei a biblioteca Do flow layout Aqui ó Agora sim Perfeito Vamos executar E visualizar Se ele já Coloca o nosso label Lá dentro Ainda não fosse Porque a propriedade Que está adicionando ele Está no final Então ele primeiro Tem que ser adicionado Para depois ele aparecer Agora vou executar Perfeito Ele vai mostrar Para mim aqui O meu label teste Certinho Já funcionando Próxima aula A gente vai dar sequência Próxima aula Próxima aula